Agora uma dica, né, que eu acho muito útil porque ela ajuda você a conservar o seu material é o como você deve guardar o seu pincel, tá bom? Sempre, ó, a gente deixa ele bem limpinho, passa na água limpa de preferência, tá? De preferência eu vou dar, ó, petelequinho assim pra tirar o excesso de água não vou nem colocar a mão aqui no, no, nas cerdas, né, nem vou colocar, eu vou tirar o excesso de água assim tá bom? Pra quê? Pra que a ponta fique fininha e pra gordura que tem na minha mão não passar pras cerdas do pincel, porque isso com o tempo acaba se acumulando aqui embaixo, ó e o que que acontece? Quando começa a acumular sujeira aqui embaixo a cerda abre, ó, e o pincel começa a não ficar mais com essa pontinha toda definida, tá? Aí, o que que eu aconselho? Espera secar ele deitadinho secou? Ok, aí você coloca num lugar apropriado, né, no copo, em alguma coisa assim, tá bom? Então, ó, 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 ó